Louvora Virgem Nossa Senhora Que no Muquem tem o seu altar A igreja nos ensina que Nossa Senhora nos leva para mais perto de Jesus E na Romaria de Nossa Senhora da Abadia de Muquem Os Romeiros têm a oportunidade única de participar do Cerco de Jericó Um momento de adoração e intimidade com Jesus Eucarístico Eu estou aqui para agradecer o serviço do meu pai para Deus Que melhorar o serviço do meu pai E o Cerco de Jericó, eu acho que ele é muito bom para a minha vida e para a vida do meu pai Após a celebração da Santa Missa, nesta quinta-feira Os Romeiros iniciaram o quinto ano consecutivo do Cerco de Jericó Com uma procissão no interior do Santuário da Mãe Abadia Neste ano, os sete dias e sete noites de adoração Serão nas intenções da Romaria, dos Romeiros e das eleições 2014 Acompanhe tudo o que acontece na Romaria de Nossa Senhora da Abadia de Muquem Pelo portal da Diocese de Uruaçu Da Abadia, reina pura, Virgem Nossa Senhora Que no Muquem tem o seu altar Acompanhe tudo o que acontece na Romaria de Nossa Senhora da Mãe Abadia de Muquem